Te procurei, Senhor No céu, na terra e em tudo, enfim Só me esqueci de te buscar dentro de mim Te procurei nas escrituras Do início ao fim Te procurei, Senhor Na imensidão do mar e no firmamento Na perfeição dos teus ensinamentos Tão perto e às vezes tão distante Por tantos momentos Te procurei no céu, na terra e em toda parte Nos sons, na música e nos versos Meu Senhor Nos dons da cura, nas ciências e nas artes E nos segredos do universo No universo Te procurei, Senhor Também nas forças da natureza No poder da fama e na força da riqueza E até nas conclusões dos sábios Por uma certeza Eu te procurei, Senhor Nas religiões Nos livros de filosofia Jejuei e meditei por tantos dias Na razão e nos porquês de tudo De tudo que eu via Mas só depois que te busquei Dentro de mim No teu amor eu vislumbrei a luz Meu Senhor Aí então te encontrei em tudo, enfim Ao reconhecer Jesus Ao reconhecer Jesus Jesus Ao reconhecer Jesus Jesus Amém 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 Obrigado.